Oi meus amigos e amigas, estou aqui trazendo mais um vídeo curto para vocês e o vídeo de hoje é para mostrar aí como vai ser o portal da cidade de Varzelândia. Vai ser mais ou menos desse jeito aí ó. Desculpem as imagens não saem tão boas porque eu tentei baixar o vídeo aqui e não consegui, mas dá para vocês terem uma noção de como vai ser o portal da nossa cidade. Se você gostar, deixe aí seu comentário e também pode deixar o seu joinha. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho